e fala pessoal muito boa noite sejam todos muito bem-vindos aqui na área hoje um programa diferente aqui com vocês ao vivo um programa especial onde eu tô aqui com meu amigo pessoal Igor Rodrigues Luiz muito boa noite Igor tudo bem tudo bem ali aqui tudo bom gente um prazer estar aqui hoje o tema é viver de scalper né olha aqui que é na verdade a grande mudança a grande sacada nossa é a história do scalper né exatamente Igão exatamente sobre isso que nós estamos aqui hoje para falar com vocês muito boa noite sejam todos bem-vindos pessoal vamos falar hoje sobre viver de scalper viver de mercado viver de fazer aquilo que você gosta fazer as operações a mais interessantes no mercado eu queria aqui de cara já fazer um convite para vocês quem não tá inscrito no canal se inscrevam se inscrevam também no canal aí do mago finance canal do Igor tem muito conteúdo a gente vai intensificar aí esses conteúdos para vocês e vem muita novidade em breve para vocês também bom no vídeo de hoje né nessa nesse nessa live de hoje nessa webinar de hoje que a gente quer fazer aqui a gente quer falar sobre um tema que tanto eu quanto o Igor a gente utiliza muito no nosso nosso operacional e tem uma razão muito simples né para gente utilizar isso nosso operacional no final das contas a gente quer rentabilidade né no menor espaço de tempo possível né essa troca entre quanto mais você consegue ganhar no intervalo de tempo mais curto mais interessante fica e o mercado na verdade ele tem algumas características né uma vez que você fique muito tempo posicionado nele ele vai provavelmente testar por N motivos normalmente porque você tem movimentos de correção normalmente porque você tem mudanças de comportamento e isso acaba acontecendo também por várias razões notícias às vezes até a falta de notícia onde o mercado fica mais lento fica mais consolidado então existe uma modalidade que a gente utiliza bastante que nos permite estar menos né posicionado no mercado e estar posicionado nos momentos de de aceleração que exatamente as operações de scalp que é onde você tem uma rentabilidade mais rápida quando o mercado vem a seu favor não é mesmo igão exatamente na verdade todos nós buscamos qualidade de vida então quanto menor o tempo que nós passarmos na frente de um computador teoricamente a gente vai ter mais tempo para empregar em coisas que nós damos mais valor que não seja trabalhar ganhar dinheiro família filhos diversão etc tá certo gente prestem atenção no que a gente vai falar porque scalper muda a perspectiva do trader então a gente acaba vendo que ao longo do tempo as pessoas aprendem a análise técnica de uma maneira convencional e essa análise técnica ela foi basicamente prescrita por pessoas que faziam um position position trade swing trade e as regras para o day trade elas são um pouco diferente elas usam os mesmos conceitos básicos porém a agilidade e interpretação do que o preço tende a fazer ela muda com muito maior frequência e isso acaba frustrando na maior das vezes as pessoas que querem buscar apenas tendência scalper liberta as pessoas fazendo com que você não necessariamente precise ficar ali muito tempo na operação para ganhar o seu dinheiro tá certo bora lá aqui é exatamente isso né a gente tem algumas operações que na verdade demoram muitas vezes segundos né é claro que é a esses pontos são pontos decisivos e exatamente nesses pontos né que a gente precisa ter muita atitude que é algo que tanto eu quanto o Igor fala muito e na verdade é no começo é algo que muitas vezes né você não vai conseguir intensificar essas operações no ponto certo justamente por falta de atitude mas isso é algo que pode ser trabalhado e tenha certeza que eu já passei também por essa fase aí sem sombra de dúvida mas a grande vantagem do scalp é exatamente essa questão independente de qual vai ser a tendência independente de qual vai ser a variação percentual lá no final do dia se o mercado caiu 1% se ele subiu 1% ótimo maravilha porque provavelmente ele teve bastante volatilidade ele teve força para se locomover para se mexer ao longo do dia mas por outro lado se ele se mexer ponto 2.3% aquele operador que ficou esperando uma movimentação mais longa provavelmente vai ter mais dificuldade nesse pregão e o pessoal no chat lá tá falando que só tá aparecendo eu se você puder opa legal maravilha ele tava com vergonha que ele tava de vermelho e não queria mostrar gente show show de bola é mas eu fico bom eu fico bem de vermelho aí o pessoal gosta viu a então que a gente tá comentando é basicamente seguinte né é que a gente tem em dias de menos volatilidade a oportunidade de você entrar e sair entrar e sair várias vezes e conseguir realizar as suas operações exatamente no seu operacional que exatamente que a gente quer falar com vocês no scalp já o operador da tendência ele vai sofrer nesse dia de consolidação num dia mais estreito aquele dia mais agarrado muitas vezes o mercado vai ter um ou dois bons bons movimentos que vão produzir 200 300 pontos que para o operador de scalp já é o suficiente muitas vezes para fazer uma entrada pegar o ponto de aceleração e dilatar o seu financeiro e exatamente por isso que eu gosto muito de scalp nessa essa questão de você ter a possibilidade de participar de poucas movimentações do mercado e provavelmente já tá atingindo a meta é eu tento colocar em prática o tempo todo basicamente três estratégias que utilizo no meu operacional essas três estratégias são entrar no ponto de correção e aí eu tenho uma série de regras para escolher qual vai ser o ponto da correção e esse ponto eu sempre vou definir como início do movimento a entrada nesse ponto ela vai me permitir chegar próximo ao nível de de aceleração uma condição muito mais confortável né até tendo a possibilidade de se posicionar com uma quantidade ainda mais maior de contratos que é o que eu chamo de aumento de posição que nós chamamos de alavancagem porém a alavancagem ela muitas vezes mal vista por parte dos iniciantes porque não sabem utilizar essa alavancagem da maneira correta e uma vez que você tenta manter o nível de risco mas aumenta as suas chances de ganho as coisas começam a fazer muito mais muito mais sentido porque se você tem um ponto de alta probabilidade de aceleração para andar 30 40 50 pontos no rompimento e se você tem a possibilidade de manter o mesmo risco financeiro essa estratégia passou a ficar bem mais interessante e isso acontece quando você consegue fazer uma venda por exemplo a 75 mil pontos e quando o mercado tá para romper os 74 e 900 100 pontos abaixo você vende ainda mais e aí o seu médio dependendo da quantidade de contratos que você vendeu passou a ser por exemplo nesse caso 950 mas aí você já pode colocar um stop em 970 965 mantendo o mesmo risco que você tinha financeiro talvez inicialmente e com potencial maior na perda do 900 de ter uma aceleração esses pontos acontecem muitas vezes ao longo do Diego o que que você acha esses pontos são perceptíveis a gente consegue rastrear esses pontos qual que a façanha que a gente tem que ter para encontrar esses pontos e fazer então scalp papuf já era dinheiro no bolso e bora para próxima e provavelmente em duas três operações vai estar batendo a meta pois é não esquece de pôr a tela para mim aí agora aqui gente prestem atenção esses pontos são possíveis serem identificados tanto é que hoje eu não conheço pessoas que ganham dinheiro sem sem que elas façam scalper tá certo o scalper tá um entranhado dentro das pessoas que ganham os profissionais fazem scalper a mas é no índice não o pessoal faz o scalper no dólar o cara entra cheio no dólar pega dois pontos e vai embora tiro curto ele não fica como torcedor na bolsa esperando que além dele acertar a análise ele tenha que ver o mercado ir direitinho acertar as vírgulas total da fórmula como pronta então você acerta o ponto de entrada o ponto de stop médio alvo e o preço vai indo lá direitinho o mercado ele é muito mais dinâmico que tudo isso sem contar que hoje a gente vê muito os algoritmos não os algoritmos o que são são os robôs dos grandes players que ficam ali interagindo no mercado como é que esses esses robôs operam eles fazem tendência não eles fazem micro scalpers operações muito curtas e ganho no volume gerado na verdade o que gera valor para o investidor no caso dessa modalidade operacional é o preço médio dele né de venda menos o preço médio de compra vezes o número de contrato que ele está operando então na verdade o foco não é o movimento a pontuação e sim extrair o valor quando o mercado indica que a probabilidade dele ganhar é muito maior do que perder tá certo a gente tem alguns exemplos aqui a gente não pode enrolar muito se não fica maçante até porque não vai dar para falar tudo sobre scalper nesse webinar aqui é muito pouco tempo para falar de centenas de situações modelos técnicas modos de entrada saída gerenciamento de stop mas por exemplo eu voltei de férias ontem e ontem teve uma particularidade que assim o mercado estava subindo então ele abre uma região de suporte todos aqueles que fizeram operações de scalper entraram e ganharam dinheiro quem comprou esperando que o mercado iria romper topo e continuar andando acabou deixando o preço voltar acabou sendo estopado depois quem acreditava que ia cair não conseguiu vender porque ele não faz mais uma característica então ele pega um grande movimento de baixa ontem e acaba caindo sem meio que dar a oportunidade de você entrar numa operação salvo aquelas pessoas que faziam scalpers nos tempos curtos quando ele marca os pontinhos e entrava e saiam pegavam pouca pontuação e acabaram acompanhando a queda já hoje a gente tem o vídeo gravado no canal do youtube né então por exemplo acho que foram 20 poucas operações todos os scalpers praticamente deram certo e as pessoas acabaram fazendo meta com muita facilidade tá certo que hoje também foi um dia muito direcional e quem vendeu acabou ganhando dinheiro quem comprou não conseguiu obter esse ganho aí eu queria mostrar uma operação de scalper que eu realizei hoje para os clientes da clear corretora vamos colocar ela aqui ó deixa eu compartilhar minha tela é um vídeo eu separei aí do do dia de hoje tá eu vou dar play nele aqui ó percebam o seguinte gente a gente tem aí em 50 segundos de operação né a entrada de venda no 910 né percebam a velocidade como as coisas ocorrem né então o mercado aciona a venda você vai colocar um stop de 40 pontos aí no caso 45 pontos que era 955 e passado-se 30 45 segundos você tem ali o mercado caindo cerca de cento e e poucos pontos 130 pontos permitindo que você consiga extrair valor isso é 9 horas e 4 minutos sendo que às 9 e 7 da manhã você poderia ter feito a operação como foi feita na sala você já conseguiu seu dinheiro e tendo começado apenas às 9 horas da manhã você 9 e 7 9 e 10 você já tem um resultado financeiro que é algo que dá para ser feito que seria satisfatório mediante aquilo que a gente quer que é ganhar dinheiro e ter tempo livre para fazer as outras coisas né e o total dessa operação ela acaba tendo aí no vídeo né 2 minutos e 50 onde os primeiros 7 segundos ali não acionam a operação e eu queria deixar para vocês entenderem aí que em 32 minutos e 30 segundos né vamos andar para frente aqui ó você tem aí a operação sendo encerrada ou seja em pouco mais de 2 minutos você tem um movimento expressivo do índice onde ele cai 160 pontos hoje usando as técnicas que a gente fala na sala de aula 125 pontos daria meta financeira a ideia do Scalper é você ter a oportunidade de em pouco tempo conseguir o lucro financeiro que você tem como objetivo e ir embora você ir fazer outras coisas você ir estudar você ir viajar você poder operar da praia por exemplo de uma cidade que você está viajando e não necessariamente ficar preso né às operações que seria no caso o dia inteiro das 9 até às 16 17 horas que é o dia a dia ali de um trader tá então gente o que modificou no meu operacional desde que eu comecei é que eu comecei a ver oportunidade onde poucos viam e pensem da seguinte maneira hoje nós temos o que o mercado que muda de comportamento antigamente quando eu comecei você tinha um mercado muito mais direcional então era compra você comprava no começo do dia ele continuava em tendência até o final do dia ou ele replicava vários movimentos de tendência seja de alta ou de baixa na sequência a favor de você a favor da sua operação hoje ao mesmo tempo que você está ganhando 200, 300 pontos de repente ele volta te estopa da compra da venda muda constantemente de padrão isso acaba deixando as operações muito, muito mais difíceis e quando você está posicionado e o preço volta você acaba ficando muito mais frustrado isso também começa a macular o teu emocional e te deixando cada vez mais apreensivo já que o dinheiro não sai você tem que ficar estressado ali operando o dia inteiro você começa às 9 horas da manhã a tua bateria é igual ao celular você tirou da tomada está carregado 100% quando vai passando quando vai passando o tempo essa carga de bateria acaba regredindo a sua autoestima do dia o teu potencial de atenção de intelectual ele começa a regredir também e se torna mais possível que você comece a errar com mais facilidade que você deixe de observar alguma coisa e aí os fracassos operacionais vamos dizer assim os revezes acabam acontecendo com maior facilidade o Kim também fez aí algumas operações mas eu queria destacar o seguinte operações rápidas que duram às vezes dois segundos cinco segundos isso é uma coisa muito muito atrativa para quem pensa em retorno de investimento é a possibilidade de você não precisar ficar posicionado o tempo todo e apenas esperar aguardar o mercado marcar pontuações gráficas onde se torna muito mais atrativo você fincar a posição fincar o pé naquele tipo de concentração onde o dinheiro tende a ser com maior probabilidade vim a seu favor tá certo? não é mesmo Kim? é exatamente isso como você falou a gente tem que entender pessoal que estar o dia todo vai ser mais desgastante você não vai conseguir entregar a melhor performance durante todo o dia vai chegar um momento que você começa a realmente a ficar ali mais desgastado e também tem a questão de que uma grande parcela do tempo são movimentos mais difíceis por natureza isso é a essência do preço é a essência do mercado ele normalmente boa parte do período ele acaba tendo ruído ele consolida em alguns momentos a gente precisa ter uma tática para esperar o momento certo e dar o tiro certeiro e como há muita presença de robô principalmente hoje em dia nos contratos futuros de índice dólar a gente também tem que ter a capacidade de detectar onde é que está tendo proteção nos preços porque isso para o scalp faz todo sentido e eu diria que uma das atitudes que talvez alguns operadores ainda não tenham mas que para mim começou a fazer toda a diferença é de usar o stop curto na hora certa e usar um stop mais longo na hora certa o que eu estou dizendo com isso quando você vai montar uma estratégia para esperar o ponto de aceleração mas você já quer chegar posicionado no ponto de aceleração você precisa para essa estratégia dar um pouco mais de folga porque a realidade daquele momento é uma realidade que exige um stop fora do que nós chamamos região de conflito para aí sim quando chegar no ponto decisivo de aceleração você ter a possibilidade de fazer o aumento da sua posição vejo o que aconteceu hoje também para quem me acompanha lá na sala da XP para o pessoal que acompanha a recomendação que a gente fez também no índice Taigão o que a gente fez aqui o mercado começou a consolidar e a gente tem uma mão de risco uma mão de alavancagem para cada cenário a gente tenta atuar dessa forma como o mercado começou a consolidar o que eu imaginava aqui era exatamente o seguinte a possibilidade pessoal se houvesse o rompimento da mínima de ter uma aceleração eu já tinha pego parte da venda que o Igor pegou a gente pegou também nesse rompimento aqui então mesmo a gente estando em ambientes diferentes hoje o Igor da casa dele e eu da corretora a gente pegou a mesma operação porém acho que as saídas ficaram um pouquinho diferentes mas de qualquer modo foi um ponto importantíssimo que me permitiu criar uma gordura nesse momento aqui a gente já não estava no zero a zero a gente já tinha ali nesse momento 20% da meta que eu trabalho que é de mil reais lá com o pessoal na sala e aí o que a gente fez foi exatamente montar uma posição que eu chamo de venda de risco e nesse caso a quantidade de contratos é menor vale lembrar que ali ele não tinha chego na retração ele começou a acumular então eu tive que vender num ponto um pouco abaixo do que eu desejava para não ficar fora do movimento mas a minha expectativa era se houvesse o rompimento da mínima do dia era um ponto que eu gostaria de estar com a mão grande se eu esperasse para vender somente nesse ponto onde vai ter a aceleração talvez eu não pudesse vender a minha mão cheia dependendo da característica que o mercado chegasse lá então o que eu fiz eu tentei criar uma armadilha para o preço eu tentei criar uma armadilha para o mercado eu peguei o início do movimento foi quando um minuto formou esse primeiro pivôzinho quando é um pivô pequeno eu costumo chamar de micropivô tá pessoal que é onde a gente tem essa formação menor acontecendo aqui né então isso era o início do processo para colocar a mínima do dia em risco e aí o que eu fiz foi exatamente destruir as minhas danas esperando que se essa mínima fosse rompida eu precisaria estar com a mão cheia porque lá poderia ter uma aceleração então a minha minha tática era exatamente essa segundo ponto de venda aconteceu no 760 que era um fundo intermediário ali eu vendi mais um pouco até inclusive pela característica que o mercado tinha no book de ofertas tinha uma defesa significativa então imaginei se romper isso pode começar a pesar um pouquinho a mais o mercado demorou e eu de olho na mínima do dia quando a gente percebe o mercado se aproximando da mínima e aí eu vou acelerar aqui um pouco olha só ajustando stop para manter o mesmo risco financeiro então pegando já mais uma venda olha o que acontece quando o mercado rompe o fundo é a minha expectativa aqui eu quero estar com a mão cheia eu quero estar exatamente com a mão lotada ele cheira a mínima do dia testa lá entra um monte de robô raspando o preço para cima e a hora que ele rompe a mínima é a coisa mais linda do mundo uma operação que demora nesse caso ali alguns segundos porque ele perde os 710 e vai direto para o 665 o que eu queria passar para vocês com a mão cheia eu jamais deixo a operação voltar e isso eu passei a fazer de alguns de algum tempo para cá eu não sei se o Igor também tem feito muito isso olha só ele não pega por 5 pontos a parcial na pancada a gente já zera na mão para não deixar voltar e aí o financeiro salta de 200 reais nesse ponto para 600 então numa operação que demorou no rompimento da mínima do dia 20, 30 segundos também para chegar até o nível que a gente desejava depois o mercado foi até mais ele caiu até os 630 nesse movimento para depois fazer um pullback a gente chegar a vender mais uma vez lá no 870 860 e pegar o movimento de queda pela segunda vez e dilatando ainda mais o financeiro então esse ponto aqui foi um ponto que eu queria destacar para o pessoal que é uma das estratégias que eu tento fazer eu planto uma semente no que eu chamo do início do movimento para não esperar só o rompimento a hora que chega o rompimento aí é onde eu quero ter a atitude e eu não deixo mais a operação voltar na cara é a parcial ou o zero a zero ou o stop mais curto possível para a gente não deixar tomar a pancada com a mão grande como que você tem feito quando você alavanca e ele dá aquela engasgada e fala hum, não foi corta para mim corta para mim bem gente tem que ficar lembrando que o YouTube às vezes ele troca automático às vezes não mas vamos lá o scalper ele é uma maneira de você pensar e a ideia pensa o seguinte o Kim eu mostrei uma operação que eu chamo de operação de continuidade por quê? porque a mínima de ontem tinha sido 870 e quando o índice vem do 100 hoje para perder o 900 eu estou supondo que ele iria romper a mínima de ontem e continuar o movimento o Kim já optou por fazer uma venda de risco trabalhar a gordura que ele já havia ganho num trade e gerenciando o preço médio ou financeiro ele entende que ele troca a gordura que ele acumulou o ganho que ele conseguiu até ali para poder se expor mais agora e conseguir um lucro ainda maior quando vem uma boa oportunidade são várias as técnicas de scalper se nós pontuarmos aqui a gente vai falar de sei lá 20 30 tipos de operações 30 40 maneiras de se fazer agora os pontos onde você decide comprar ou vender eles são muito específicos se vocês lembrarem nós eu e o Kim somos igual a vocês nós queremos dinheiro nós temos a ideia que eu quero viajar eu quero comprar um bom carro eu quero ter qualidade de vida eu quero ter uma boa condição para dar um bom estudo para minha filha isso tudo é a realidade então eu tenho problemas que assim eu cansei de me frustrar em relação a assim ter feito a analogia correta é uma venda eu estar posicionado de repente o mercado voltava e me tirava do jogo eu depois passei a ter problemas com ficar posicionado era terrível a sensação de segurar o trade e deixar ele esticar seguir até o alvo comigo posicionado então o scalper por ele ser muito justo ele acaba não deixando margem para você sentir dor vamos dizer assim porque você entrou a operação foi a favor já muito provavelmente vai pegar um parcial depende da estratégia que você está você vai trabalhar teu preço médio jogar ele para fora da região de stop cada vela de um minuto que ele desce você vem ajustando o stop tem N maneiras de se fazer e você fica acaba ficando mais tranquilo para realizar suas operações e o mais importante que é assim a sensação de você ficar assim vou ganhar vou perder vou ganhar vou perder que a sensação de estar posicionado e ficar interagindo com o mercado indo a favor voltando contra isso acaba interferindo muito no emocional dos traders e muitas vezes como a gente comentou ontem no outro workshop a história da madeira o cérebro começa a disparar um monte de alarme para a gente e isso acaba deixando a gente bastante desconfortável e aí a gente passa a acreditar que o mercado não gosta de você que ele sabe onde está o seu stop mas a gente acaba dando muita margem e vamos dizer assim existe um termo que a gente usa que é a gente fica pagando de torcedor você agora torce para que o preço faça aquilo que você estudou e que a análise sugere o scalper ele vai lá e define o que ele quer ele vai buscar o dinheiro dele porque o fluxo de ordens no rompimento além de você imaginar assim vamos exemplificar uma venda o mercado já está caindo existem pessoas vendidas quando você vai pegar um ponto importante na venda você tem que imaginar que quem comprou normalmente vai estopar naquele ponto também fora as pessoas que visam a entrada de rompimento vão entrar ainda mais pesado aumentar a posição naquele ponto então esse primeiro fluxo dos rompimentos dos pontos importantes gera um deslocamento do preço rápido muitas vezes a gente tem operações de dois segundos onde o preço dá um tiro de 70 ou 80 pontos e você já pegou o seu colocou no bolso e não é mais de ninguém o dinheiro é meu e basta a gente querer trabalhar com isso então a gente tem que se colocar como o que nós queremos a gente quer paz claro que o scalper é uma modalidade que você precisa ver se você tem afinidade mas para aquele que já sente a dificuldade em carregar a posição em fazer o day trade ver o mercado voltar contra te estopar você tem que ter uma outra alternativa para você poder mirar e aplicar o foco tá certo? Kim quais operações você acabou fazendo aí no seu dia e hoje você tem mais operações aí para que possa destacar no gráfico ou não? tem sim depois a gente também fez uma venda na retração do movimento e que acabou sendo bem interessante também e mais uma de continuidade de tendência que foi bem rápida eu vou compartilhar a tela aqui com vocês vou compartilhar aqui acho que aí já vai ficar ok com vocês aí show de bola vamos lá o que a gente teve pela manhã a gente teve aquela primeira movimentação logo depois da abertura que você exemplificou depois a gente pegou esse movimento aqui de consolidação que eu acabei de exemplificar também o mercado começou a ficar aqui um pouco mais consolidado e aí eu comecei a fazer a venda como eu expliquei ali no 810 para chegar aqui quando rompesse o fundo fazer a minha alavancagem e como eu falei ele desce no primeiro momento até o 665 eu faço a parcial manualmente ali porque ele não pega de cara no meu 660 e depois disso os lotes finais eu acabo apertando stop ele aciona o stop gain o que eu fiz de segunda operação da EGOM eu fiz uma venda exatamente aqui a gente fez uma venda nessa faixa de preços aqui ela no primeiro momento deu um calor danado porque foi perto do nosso ponto de stop e depois disso deu uma bela de uma escorregada a gente também trabalhou um scalper curto aqui nesse ponto com scalper de aceleração após aquela venda que a gente falou lá atrás e aqui a gente também trabalhou mais uma operação de venda essa foi bem bem rápida a gente vendeu 5 lotes no risco e depois vendeu mais 5 lotes nessa barra vermelha quando um minuto está formando a antecipação do que eu chamo de micropivô então vendo antes dele confirmar o micropivô fiz a pescaria na retração e vende mais perdendo 705 ele cai reto e aí uma sequência boa de operações então a gente acabou realizando essas entradas e essa entrada principalmente na retração é uma das entradas que eu mais tenho tentado ensinar ao pessoal porque eu vejo que tem a galera que chega no mercado mas não está tendo paciência para segurar a posição então quando você vende na retração na linha de tendência no ponto referência o que você consegue é basicamente plantar uma sementinha no que vai ser o início do processo de tendência vale lembrar aqui que a gente está falando de gráfico pronto mas esse ponto aqui você está fazendo a venda enxergando essa seta apontando para baixo então você tem que enxergar isso ali no ponto que o mercado está naquele momento para que você possa efetuar a venda e depois tendo a aceleração nos pontos corretos você tem a gordura suficiente ou uma gordura a mais do que você já tinha para ser mais agressivo ou ainda fazer o seu scalp com 70% 80% da posição e carregar uma fração dessa posição para surfar então um movimento um pouco mais longo isso eu acho sensacional essas foram as operações que a gente fez eu tomei um stop aqui nesse ponto aqui eu fiz uma venda e ele estopou para depois vender de novo e descer muito bom deixa eu mostrar as minhas aqui também só para o pessoal entender se eu puder colocar a minha tela bem o começo do dia ele acabou sendo muito atrativo o mercado acabou caindo bastante e nós tivemos por exemplo a venda aqui no 910 que a gente comentou a mínima de ontem estava aqui então na hora que ele chega ali a gente entende que ele não vai conversar com a mínima ele vai para romper e continuar o movimento e a gente teve aquele movimento mais limpo ali caiu 160 pontos muito rápido e deu uma operação ali a gente tem outra oportunidade também e aí que foi comentada na perda de novo do fundo quando ele toca o 710 quando ele vem para romper a mínima da vela seguinte o fundo anterior nesse ponto a gente vem e aí mais uma operação que cai 60 70 pontos em 2 3 minutos tá certo a ideia é de não ficar posicionado depois o mercado voltou a corrigir quando ele veio ele dá uma colher de chá que é a parada no 510 aqui foi um trade muito expressivo né porque a venda estava no 510 acima abaixo do lote e aí ele cai do 510 para 410 numa única vela 100 pontos de um minuto então durou menos do que 15 segundos essa operação aqui ah Igor mas o mercado caiu mil pontos pois é só que não é todos os dias que ele faz isso né gente então você não pode trabalhar com o elefante branco então você tem que ir lá pegar sua pontuação fazer o seu financeiro e todas as vezes que ele chegou próximo do rompimento do fundo se ele estava num ponto considerado importante dava para fazer a operação tem uma outra operação aqui que a gente fez também no 210 que eu vou destacar ela aqui então o mercado quando vem para perder o 200 e 10 aqui ele aciona a venda e ele cai para 115 muito rápido a gente deu essa operação na sala 80 pontos muito rápido perceba que a diferença entre ganhar e perder está o seguinte se eu fiz a minha venda no 210 se eu estou com a saída na pedra entre 110 e 210 na ida ele pegou a minha saída se eu não sair é muito provável que aqui já me gere um prejuízo ou seja uma operação de ganho pode se tornar um loss muito fácil é aquela história que eu comentei ontem entre a diferença entre ganhar é a atitude então o scalper ele tem atitude ele visa o dinheiro ele quer o momento ele não quer ficar o tempo todo operando clicando por clicar ele quer apenas o dinheiro o bem estar do sucesso financeiro tá certo a gente tem outras técnicas aí né que a gente pode comentar depois mas a grande vamos dizer assim sazonalidade das operações é a gente pode basear elas assim você que vai querer fazer scalper você que faz o scalper você tem que lembrar o scalper ele é a modalidade onde requer o maior nível de disciplina possível porque ele independente de como você faça você vai acabar entrando nas operações e as suas operações elas têm desde 25 pontos de stop até 60 pontos de stop não varia muito mais do que isso e o certo ou errado ganhar ou perder ele é muito rápido então você acaba não sofrendo o impacto do mercado te esfolando ali enquanto não desenrola a favor ou contra então acaba que você fica muito mais vamos dizer assim confortável e você fica com uma vida mental saudável para pensar e só atuar nos pontos corretos é exatamente isso Igão e eu acho que o que a gente pode destacar é que você tem que escolher uma estratégia preferida quando você fica bom numa estratégia aí as coisas começam a fazer todo sentido a gente falou um pouco sobre isso ontem eu bato também bastante nessa tecla escolher uma estratégia e seguir o pé da risca essa história de que você entrou saiu fez o dinheiro rápido ali depois o mercado andou mil pontos você fala puxa a vida mais andou mil pontos isso não faz o menor sentido porque o seu objetivo foi atingido e foi atingido provavelmente muito rapidamente o scalping é exatamente isso entrar e sair esperar a próxima ser o mais seletivo possível com relação aos pontos e quando surgem esses pontos você precisa ter a atitude correta eu também tenho várias estratégias tem estratégia de correção estratégia de rompimento estratégia de reversão utilizo variáveis da análise técnica que é a teoria de Charles Dow essência pura que é linha de tendência suporte e resistência enfim poderia talvez até tirar todas as médias e ficar muito mais atrelado a price action que é se concentrar de fato na ação do preço e isso também é algo que muitas vezes o pessoal acaba não entendendo porque em determinados momentos o gráfico de 15 minutos um gráfico de maior periodicidade ele vai estar em cima de um ponto importantíssimo e talvez ali uma venda de um minuto ela já não seja mais tão representativa tão interessante existe a venda ela vai existir num minuto mas você tem que saber que aquela é uma referência de briga então saber classificar essas operações e entender quando você tem o seu setup totalmente alinhado para a venda ou totalmente alinhado para a compra faz todo sentido e vai mexer direta e indiretamente na sua performance e também na sua capacidade de acreditar que a operação é boa ou ela não é tão boa assim quando a gente consegue enxergar o mercado dessa forma dificilmente vai passar algum movimento batido por você e dificilmente você vai ser pego de surpresa com relação a alguma região gráfica ou seja você está pensando só na venda num minuto mas por algum motivo não detectou que era um belo ponto de suporte no 15 aí a venda acontece o índice anda 10, 20, 30 pontos após o rompimento volta na cara e você fala poxa sempre que eu entro o mercado volta na minha cara mas para isso existe sempre um ajuste fino um pente fino que você pode fazer nas suas análises um detalhamento e que vai te ajudar a detectar melhor esses pontos então eu também tenho uma rotina não sei se o Igor também faz essa rotina eu sempre desço a periodicidade do maior para o menor para fazer o meu aquecimento para fazer o meu panorama dos gráficos logo no início do dia porque isso vai me dar claro com o embasamento que eu já tenho a história que o mercado já me contou nos pregões anteriores como ele está se comportando a região gráfica e claro os níveis vão ficar muito claros na minha cabeça olha eu sei que nos 60 tem tal ponto eu sei que se isso acontecer motiva os 60 a criar tal cenário mas por outro lado se isso não acontecer quem vai virar primeiro vai ser o tempo tal e se isso acontecer no tempo tal os 60 vai ter o comportamento talvez de uma correção e aí você começa a traçar esse cenário e opa agora eu começo a me concentrar para detectar qual é a personalidade e a característica que o mercado tem naquela abertura naquele início de pregão e à medida que ele começa de contar uma história como hoje logo na abertura ele te contou ele abriu e despencou ele falou opa está tendo já candle com aceleração com movimento de queda e isso vai a favor de outras periodicidades esse contexto todo vira uma coisa só hora de operar hora de pegar os pontos bons e aí vem a estratégia de correção e a estratégia de rompimento naturalmente a aceleração ela costuma ser em pontos onde vai disparar muitas ordens e esses pontos são rompimento de níveis importantes de números de força suportes importantes resistências importantes mínima do dia entre outras variáveis que a gente utiliza poderíamos ficar aqui provavelmente mais umas duas horas detalhando cada uma dessas possibilidades desses pontos que a gente imagina ter aceleração mas isso a gente descobriu exatamente com o tempo porque no final a gente também é igual a vocês Pois é fora isso aí que você está comentando as pessoas têm que entender que por exemplo dá para pressupor onde tem o maior nível de chance como você falou de tomar uma violinada quando o gráfico maior chega num ponto importante se você tiver com a rédea do cavalo aqui a olheira a viseira do cavalo tampando a sua visão você pode fazer uma venda no tempo menor e de repente você está vendendo um suporte ou comprando uma resistência de um tempo maior e aquele trade tinha uma maior probabilidade para você não fazê-lo ou a violinada se tornava com mais probabilidade de aparecer então as técnicas a forma de leitura claro que a gente aprimora elas conforme passa o tempo mas até a gente descobrir tudo isso leva muito tempo e o que a gente quer mostrar para vocês o quanto antes vocês peguem para visualizar o ponto por exemplo o mercado quando ele cai a gente falou sobre aceleração as pessoas veem o mercado talvez de uma mesma maneira mas é totalmente diferente você operar com o mercado veloz com aceleração ou você operar com o mercado lento então se você tem a condição a percepção de lento ou rápido você consegue mensurar por exemplo aqui é mão vezes x e aqui é mão x então você pode ter uma mão 1 e uma mão vezes 5 para um mercado que está subindo ou descendo acelerando ou se ele está devagar então são coisas que não se ensinam por aí que só a prática acaba mostrando para você que existe diferença entre um ponto e outro eu queria mostrar aqui para o pessoal para aqueles que querem começar a vislumbrar a ideia do mercado de scalper o estilo operacional scalper vou pegar aqui no meu gráfico um último movimento do índice aqui só para a gente poder pontuar mas para vocês observarem aqui uma das técnicas que a gente acabou utilizando nesse ponto que eu estou aqui no gráfico é o finalzinho do índice é só para a gente ilustrar o que vai poder ser feito a ideia do scalper é vender a região de média móvel e colocar o seu stop para fora da região de média então a ideia sempre vai ser vender na média móvel no meio termo e o seu stop colocando um pouquinho acima normalmente na casa do zero ou do 50 acima primeira que aparece acima da média móvel e aí vocês vão perceber que quando o mercado está direcional quando ele está em tendência você tem o mercado chegando nesse ponto você tira o stop dessa região e você praticamente em todas as oportunidades aqui vocês conseguiram pegar na volta 50 talvez 80 talvez 100 mais pontos mas é uma maneira de você fazer operações rápidas baseado no que o mercado está te mostrando essa é uma das técnicas que a gente utiliza a gente costuma chamar de scalper pescaria não é Kim? exatamente cara esse ponto é impressionante como quando o mercado ganha direção ele adora respeitar e tomar o choque agora é claro que aí entra a inteligência de saber onde deixar o stop e principalmente de controlar o tamanho da mão né saber identificar se o mercado está em tendência ou consolidação é importantíssimo também exatamente outra coisa que me ajuda muito é aí nesse caso mais um macete como a gente falou tem várias informações que a gente coleta que é talvez combinar a média com a retração mas ainda assim dar uma olhada no lote grande que está no book aonde tem muita venda tem muita venda no 750 então eu vou deixar no 755 a venda não de repente eu coloco no 45 no 40 tem mais probabilidade de pegar bater no lotão e voltar a cair então são ajustes que a gente pode fazer que vai melhorar vai potencializar onde você está posicionando a sua entrada onde você está posicionando o seu stop e que mexe direto e indiretamente na estatística lá na frente sem sombra de dúvidas então essa aqui fica sendo uma das estratégias que a gente utiliza aí a gente chama de scalper pescaria eu queria também mostrar uma outra mas é mais para a gente ilustrar aqui então vou fazer primeiro um exemplo aqui de padrão queria que vocês imaginassem isso aqui como se fosse um candlestick tá certo então a gente tem aí o candlestick vamos supor que é de um gráfico diário tá e aí no dia seguinte o mercado abre e ele vem se aproximando do rompimento da massa por característica vocês têm que entender assim o rompimento da máxima ou a perda da mínima do dia anterior é sempre um ponto muito muito atrativo que gera uma oportunidade de scalper boa com grande probabilidade de executar o gain antes do loss mas por que que isso acontece né gente se vocês levarem em consideração a gente sabe que essa vela que se encontra a segunda vela aqui normalmente ela cai até a metade da vela anterior né ou próximo disso o que que é isso né é vocês imaginarem que o mercado fez num dia deixa eu refazer aqui essa linha uma perna um pra cima no outro dia a queda já é a perna dois e aí quando ele chega lá ele tem a característica de tendência de alta deste outro camarada que é o vermelho que é um tempo menor que fala olha eu fiz uma perna de tendência fiz uma perna de correção e agora eu vou dar o rompimento do topo por isso que a máxima da vela do diário ou a perda da mínima a gente teria aqui se fosse mínima de vela candlestick negro né cheio o mercado abre subindo e começa a cair quando ele se aproxima pra perder a mínima o cenário é o mesmo você tem a característica de num dia ele fez uma perna um pra baixo no outro dia ele testou o topo e agora ele vem pra completar o movimento entrar em tendência num tempo menor e vai deslocar como é o início do movimento a perda do fundo nestes pontos que a gente chama aqui de o ponto do rompimento ele vai gerar um deslocamento muito rápido seja pra cima ou seja pra baixo que vai gerar uma oportunidade de compra ou venda muito atrativa pra esse tipo de operação você tem mais alguma técnica aí que você queira comentar aqui? teu áudio tá mute aí a princípio seria exatamente essas também até porque como eu falei anteriormente se a gente for aprofundar ficaria aqui com vocês provavelmente mais duas três horas falando de scalp e falando de estratégias que a gente consegue aplicar mas eu queria destacar principalmente essa questão dos pontos decisivos onde vocês vão estar com a mão maior é muito importante ali que você tenha a atitude a atitude de entrar claro mas de perceber que às vezes por cinco pontos por dez pontos não pegou a sua parcial você saber como agir nesse tipo de operação e o que eu venho percebendo é que principalmente o pessoal que acompanha aqui no meu canal e mais uma vez convido todos vocês a se inscreverem a assinar o canal assina também o canal do Igor tá aí na descrição do meu canal a indicação do canal do Igor eu sempre falo dele aí também então tem muito conteúdo gratuito pra vocês lá e pensando exatamente nisso a gente desenvolveu exatamente o Scalper Master Week que é exatamente um curso uma imersão onde nós ficamos uma semana juntos tanto eu quanto o Igor cuidando não só da parte de estratégia mas sim também dessa questão de atitude dos pontos que você precisa ser mais incisivo que você precisa ser mais ativo com relação ao mercado e a primeira turma que a gente tem aí pro dia 14 18 de julho já se esgotou diga-se de passagem e a gente acabou abrindo pra dia 23 e 27 de julho que já tem aí algumas vagas garantidas restam apenas 16 vagas aí para essa turma do dia 23 a 27 de julho então todo mundo aí que tem interesse que está buscando um pouco mais de informação sobre Scalp tá aí uma baita oportunidade de ficar uma semana juntos comigo e com o Igor com o Igor e com o Kim pra discutir e falar sobre variáveis importantes e claro operar né vamos estar juntos pra tomar decisões ao longo do pregão das 9 horas da manhã até as 17 horas claro tentando identificar os melhores momentos as melhores entradas também pra quem se inscrever aí vai ter 36% né de desconto no preço normal pra quem já já fez curso da Mago Finance algum curso meu e claro ganha desconto nas próximas aquisições também Igão você quer falar mais alguma coisa aí o e-mail é info magotrader.com é isso mesmo? É vale lembrar né gente que a gente desenvolveu esse produto aí baseado no que as pessoas falavam pô seria legal ir operar com vocês a gente separou aí uma semana cada dois meses aí pra gente receber esses clientes que querem se especializar que querem se tornar profissionais vivenciar esse mundo de profissionais aí do day trade ver como é que funciona vai vir na corretora vai ter aquele atendimento mais específico o coaching ali pra você entender como é que faz por que que eu não tô acertando né pra ter o ajuste fino ali na questão do ponto da entrada aprender ver o book como configurar as estratégias qual estratégia cabe entrar com mão cheia qual que não merece tanto valor onde que eu posso entrar com três vezes o tamanho da minha mão onde que é a parcial esse tipo de coisa com a gente do lado é muito mais fácil da gente pontuar e direcionar vocês além de a gente conseguir trocar porque fora assim o curso tem depois os bate-papos o almoço a gente normalmente a tarde acaba saindo ali pra bater papo e discutir o que foi feito isso tudo é importante né e visa atender os pedidos que a gente tiver que nós tivemos de vocês próprios que é assim a vida de trader é tão solitária que às vezes você fica fechado no mundo que você não sabe se aquilo que você tá fazendo ou não é legal ou não você tem mais pessoas que vivenciam a experiência de ser trader junto com você o Kim falou aí sobre 36% de desconto pra o preço atual e para os clientes que já tem um curso do Igor ou do Kim ainda ganha mais 10% adicional aí pra isso vocês precisam mandar o e-mail pra info arroba magotrader.com pra solicitar informações do curso valores emenda etc etc local do curso eu não sei se é válido mas eu vou falar a gente a InfoMoney fez a matéria com dois dos primeiros alunos ali que fez o curso e naquela primeira experiência vamos dizer assim tinham 11 traders e 40% deles acabaram até pagando o curso com o dinheiro que eles ganharam nos traders só que isso é de trader pra trader eu não queria que ninguém chegasse pra fazer um curso desse falar assim ó, vim pra pagar o curso na verdade você tem que vir pra aprender e você vai aprender muito você vai desenvolver uma sensibilidade muito maior e vai ter recursos todos os rapazes aí que fizeram a primeira turma que era a turma test estão indo bem estão andando cada um do seu tamanho com a sua perspectiva né e outra coisa que é importante a gente ressaltar que a gente tem os bônus que a gente vai fazer o diagnóstico de trade do camarada eu vou ligar pra eles o que vai ligar pra vocês aí perguntando como é que você opera qual o teu estilo o que você faz de certo o que você percebeu que tá errado qual a sua maior dificuldade a gente vai ter uma dinâmica pra poder direcionar você melhor a gente tem aí pra quem fechar o curso 30 dias de corretagem grátis se vocês pararem pra pensar tem pessoas aí que gastam 100, 200 reais de corretagem ao dia só esse valor de gratuidade já é uma mão na roda e após o curso a corretagem do scalper fica em 5 centavos que é a menor corretagem do Brasil pra quem faz scalper quem quer girar isso também todos os dias vocês vão acabando recebendo uma quirelinha do investimento que vocês fizeram de volta pra vocês isso é importante salientar deixa eu ver só o que faltou aqui a gente tem aí um acompanhamento de 30 dias no grupo do Telegram que a gente vai direcionando pra ficar atento olha o ponto X olha aí o lote em tal lugar isso é importante pra gente massificar o que aprendeu e o grupo fechado vai ter sempre o apoio meu e do Kim que vai ser um grupo seleto ali que vocês vão poder ter as oportunidades o destacamento ali vai aparecer uma operação o mercado tá rápido tá lento o ponto importante é tal lugar fiquem atentos isso vai ajudar bastante vocês algo mais aí que eu deixei de falar Kim? não, acho que é basicamente isso aí né Igão vale destacar também que enfim a questão depois no pós curso eu acho que acaba sendo muito legal porque você vivenciar uma semana juntos ter ali as atitudes mas talvez depois na sua casa sozinho você se deparar com alguma situação estar no grupo participar com os colegas que é aquilo que a gente falou ontem faz todo sentido pra poder reajustar talvez algo que funcionou ao longo da semana mas que você não conseguiu executar sozinho então o curso não acaba exatamente depois de uma semana a gente ainda vai ficar juntos nesse grupo justamente ajustando o que precisa ser ajustado pra que você tenha então a melhor performance possível usando essa estratégia e o diagnóstico do trade que é onde a gente vai coletar algumas informações é extremamente importante pra gente conhecer cada um de vocês que vão participar desse treinamento ter um detalhamento maior de como vocês acabam agindo naquelas operações mais importantes nas condições de consolidação o que que você imagina do quinho o que que você imagina do Igor então esse diagnóstico ficou um diagnóstico bem completo e que vai aí tenho certeza absoluta ajudar bastante pra que a gente dê o passo certo com o pé direito pra começar o treinamento passar uma semana juntos fantástica e como eu falei o grupo acaba sendo muito bom quando eu comecei eu gostaria de ter tido essa oportunidade de encontrar tanta informação e de ter estudado mais rapidamente hoje vocês tem essa opção de começar da forma certa e essa com certeza é a receita ideal desde que você tenha atitude pro sucesso não é mesmo Miguel? Exato o pessoal no chat tá perguntando o nome do curso o curso chama Scalper Master Week né porque é um curso focado em Scalper em índice a gente acaba comentando pontos de dólar ali falando um ou outro trade mas o nosso foco é índice tá certo tem uma outra pergunta aí que o colega fez que é se serve pra Forex serve só que assim você tem que ter liquidez no ativo o Scalper a primórdia dele é ele ter liquidez e ele acabar acompanhando normalmente você consegue isso no Forex no próprio S&P 500 no índice Bovespa por exemplo dá pra ser feito Scalper assim até mesmo nas ações claro que pra um determinado grupo de ações o dólar o índice vai ter uma outra modificação um outro ajuste que você tem que fazer mas a ideia principal da coisa funciona em loco pra todo mundo tá certo? lembrando que tem pré-requisito Igão então todo mundo que fizer acaba ganhando o curso de análise técnica que o Kim dá o básico pra aprender análise técnica e ganha o meu curso também que é o todo conteúdo pra vocês abstraírem ali a questão do conteúdo em si tá certo? porque assim não é um curso que a gente tá dando pra qualquer pessoa então a pessoa obrigatoriamente tem que ser aluno do Igor aluno do Kim senão não dá porque você vai chegar num curso que é prático e vai fazer perguntas sobre o que é um Kendoishiki não funciona assim então a gente exige que a pessoa tenha o mínimo de experiência pra ela poder absorver o máximo das oportunidades ali do curso o conteúdo passado tá certo gente? outra coisa que vai lembrar é só assim não tem magia né? então assim a gente vai pro mercado atual a gente não sabe o que vai acontecer por exemplo do dia 23 a 27 de maio agora o mercado pode tá bom pode tá ruim mas a gente vai ensinar a dinâmica pra vocês assim ó o mercado tá ruim não opera senta em cima da mão o mercado tá bom vamos pra cima vamos fazer dinheiro ó o ponto importante é assim ali ó o book olha o lote esse tipo de coisa pra ganhar a dinâmica operacional essa é a ideia do curso tá certo? beleza Kim? bom acho que era isso aí né Igão o pessoal tá perguntando uma análise do índice do dólar pra amanhã o que que você acha? eu na verdade penso o seguinte eu só quero que tenha movimento cara porque sabendo os pontos certos pra fazer esse caop se o mercado se mexer provavelmente a gente vai fazer outro cara a gente acabou de passar aí a análise né falou olha superação da máxima do diário perda da mínima olha onde tá a mínima do índice de hoje se amanhã chegar pra perder você tem que vender vai pra cair entendeu? o curso é em São Paulo na sede da XP investimentos aí tá certo Thaís? gente não queremos nos estender mais o assunto sobre Scalper ele é tão vasto assim tem mil e uma maneiras de se executar ao Laporte lá agradecendo pelo curso o Felipe Laporte tava aí ele veio do Rio na primeira turma muito obrigado aí pelo depoimento viu Kim? coração grande esse Laporte aí viu Kim? então não se esqueçam opa hoje nem vale vamos dizer assim o mercado foi muito fácil viu Laporte então gente pensa só assim nós temos que vir focados tá certo? então se vocês imaginarem o que foi falado hoje aqui abril tá numa região de média se tá acima da média é compra se tá abaixo é venda se for perder a mínima da vela do diário amanhã provavelmente vai dar uma entrada de Scalper tem os ajustes pra saber onde tá o lote onde dá pra antecipar onde que é o stop mas isso daí é muito vamos dizer assim específico do momento da condição a gente tem que saber o que olhar na hora certa e isso vai facilitar bastante tá certo? se aprimorem pratiquem na conta demo antes de executar na real porque é importante você não não conhecendo uma técnica você tem que destrinchar ela ver onde que é o melhor momento dela onde que é o pior e aí na demo não machuca vocês vão saber se vocês conseguem ou não executar isso aí precisa de bastante agilidade pra se fazer Scalper tá? um grande abraço aí Kim Obrigado Igão satisfação estarmos juntos mais uma vez show de bola vai vir mais novidade por aí sem sombra de dúvidas amanhã tem novidade aí exatamente queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui pessoal mais uma vez a convidar vocês se inscrevam no meu canal no canal Mago Finance aí também e vamos juntos tenha certeza que juntos somos mais fortes aí estudar o caminho sem sombra de dúvidas esse é o melhor investimento um forte abraço a todos vocês bons estudos bons trades e excelente final de semana também valeu valeu galera até mais e aí e aí e aí